Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review, trazendo hoje para vocês, pessoal, esses Luminox, tá? Os relógios são iguais, porém a cor do mostrador deles são diferentes, um é amarelo, o outro é laranja, né pessoal? Então, um relógio bastante casual para o verão, bacana, e vamos lá. Aliás, você já conhece a Luminox? Deixa no comentário se você conhece, se você desconhecia, né? E vamos ao... Pessoal, assim, eu vou mostrar um, tá? Eu vou falar todas as especificações, tudo, depois só eu mostro o mostrador do outro para a gente conhecer rapidinho, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu deixar esse aqui ao lado, depois nós voltamos para ele. Caixinha legalzinha da Luminox, né? Esse estojinho aqui. Agora, tagzinha, Luminox, bem legal. Deixa eu tirar o plástico aqui. Só dar uma limpadinha, pessoal, que às vezes o plástico deixa algum resíduo. E, como sempre, deixa eu só tirar aqui a ponteira dos segundos de cima do... Como em a quartz, né pessoal, é bom sempre deixar a coroa puxada para não gastar a bateria. Vamos dar aquela olhada inicial aqui na peça. E já vamos partir para o que interessa, né pessoal? Este aqui trata-se de um Luminox, nave SEAL Cruiser Yellow, é o modelo amarelo, o código dele é alfanomérico, se encontra logo no título do vídeo. Polseira, pessoal, toda de aço inoxidável, predominância de aço escovado. Bem como o fecho, vacinado Luminox. Tem o anel formato até dele, que é um formato diferente, bem legal. Não é um formato tão padrão. Ixi, com a luva, será que eu padei conta? Com a abertura, primeiro aqui, né pessoal? Depois a segunda abertura aqui. Então, trava dupla, aqui, opa, e aqui. Polseira bem bonita. Polseira essa, pessoal, com 24mm de... Na verdade, a Luminox fala 24, confesso que não parece tanto, mas enfim. 24mm de largura, tá? Então, 24mm no encaixe. Em relação a caixa, pessoal, a caixa também toda em aço inoxidável, tá? Medindo 44mm sem a coroa, vai ter seus 47 com a coroa. E sem querer, acho que eu voltei aqui, ó. Bom, deixa ele em funcionamento aqui, enquanto nós gravamos o vídeo. E ele possui 13mm de espessura. Aqui a lateral dele. Todo o relógio, né pessoal, é de aço escovado. A outra lateral, dá pra ver que tem, né? Tem um designzinho diferente aqui na lateral dele, né? Olha por baixo que a gente consegue ver. O bezel, né? O luneta é preto. Marcando aqui de 5 a 55. Giratório unidirecional, tá pessoal? De 120 cliques, ó. Muito bem ajustadinho. Será que eu consigo voltar? Vamos, acho que tá certo. Mostrador dele nesse amarelo texturizado, que é bem bonito. Depois eu vou dar uma aproximada aqui no mostrador para vermos melhor. O cristal dele, pessoal, é um cristal mineral. Possui marcador de data na posição das 3 horas. É um relógio resistente a 200 metros de profundidade, como consta até no mostrador. E possui a coroa rosqueada. Que lindo o mostrador dele. E, pessoal, trata-se de um relógio a quartos. O movimento dele, pessoal, é um movimento Swiss Made Quartz, tá? Não consegui encontrar exatamente, mas... É... Quase certeza que é um Honda, tá? Um movimento máquina Honda. Mas exatamente a máquina não encontrei, pesquisei muito. Alguns relógios, pessoal, é impressionante como é difícil encontrar. A marca devia disponibilizar isso de forma mais fácil, né? Mas, enfim, não é sempre que a gente consegue. Mas é um Swiss Made Quartz, tanto que consta até no mostrador. Swiss Quartz, tá? Vamos dar uma olhadinha no case back. E, pessoal, como vemos, a iluminação dele é uma iluminação por tritium. Apesar que eu acho que aqui, talvez, seja por iluminação indireta. Deixa eu só ver aqui rapidinho, pessoal. Um segundinho. É verdade. Ele tem essa iluminação aqui, como vemos agora, é uma iluminação indireta, né? Mas a outra iluminação mesmo, do mostrador, dos ponteiros e do... Como vemos, acho que tem marcação às 3, 6, 9, 12 horas, já é por tritium. Então, não precisa de iluminação indireta. Então, basta apagar as luzes. Aí, ó. E já conseguimos ver. Só está perdendo foco. Deixa eu ver se volta aqui. Está difícil voltar o foco aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu apagar de novo. Não dá para ver tão bem, mas dá para ver, né, pessoal? Em três cores, né? Bem bacana. Verde, laranja e azul. Aqui, esse aqui, né? Aqui, às 12 horas, que é a iluminação. Precisa de iluminação indireta. Aqui no mostrador, não. Vamos agora aproximar para vermos... Ah, não, pessoal. Antes disso, espera aí. Ah, não. É, agora que eu aproximar, eu pego o outro mostrador para mostrar para vocês, que é o mostrador laranja. Olha que bonita essa texturização do relógio. Muito legal. Agora, pessoal, rapidinho, eu só vou... Vou deixar esse ao lado. Deixo aqui mesmo. Vamos agora só mostrar o laranja rapidinho. As especificações todas as mesmas, tá, pessoal? Então, é só a mesma cor do mostrador que é diferente. Só para vocês poderem ver. Que coisa linda. Que também é esse mostrador laranja. Vamos aproximar aqui. Vamos tirar esse amarelo daqui, pessoal. Só para não... Aí. Muito, muito lindo. Esse mostrador, né? É, pessoal, é isso aí. Deixa eu colocar agora. Vamos finalizar com... Então, vamos finalizar com um laranja, já que estamos aqui fácil. Vamos ver como que ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, né? Meu pulso tem 19 centímetros. Como veste bem esse relógio, pessoal. Ele não aparenta, assim, visualmente, ter 44 milímetros. Aparenta ter menos. Vamos ver se eu consigo pegar os dois aqui para finalizarmos o vídeo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Se gostou, curta e compartilha. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da relógioaria e fiquem com Deus.